Gente, bom dia! Tô passando aqui com carinho, amor, leveza, pra desejar pra vocês uma sexta-feira muito abençoada. Uma sexta-feira cheia de compaixão, de resiliência, de paciência, de saúde. Eu desejo de coração só coisas boas pra vocês. Gente, coloquei aqui meu lookinho, ó, e vou iniciar minha sexta-feira. O personal chegou com um treininho de... Então, bora lá. Tchau, tchau.